Galera, bom dia. Parece que hoje é 27. Rapaz, presta. Estamos aí na BR364, né? Hoje tá um dia bonito de sol, o pessoal tá piscando, falam, parece que tem acontecido alguma coisa ali. Parece que nem polícia tem ainda, galera. É, não sei se ali é a polícia ou o motorista, cara. Vamos diminuir, né? Liguei o alerta, ali é o policial, vê o que ele vai falar. Acho que ele é um policial. Aí é o policial, bacana. É, a situação ruim aqui, né? Trabalho, isso aí. Um abraço a toda a Polícia Rodoviária Federal do Brasil. Aonde estão aí para apoiar um cidadão brasileiro. Não queria mostrar essa situação não, mas aí... Piscaram o farol, pensei que era... Não, é uma situação mais grave, graças a Deus não é. Bom, isso aí é o seguinte, galera. Tá vendo essa pista aqui, à esquerda? Desculpa aqui, ó. É do governo federal que está aí no poder hoje, né? Na data de hoje. 27 de janeiro de 2020. É sua responsabilidade, governo federal, pois aqui está destruído. O contribuinte acaba de... Sei lá, se faleceu, desmanchou o caminhão ali. Olha aqui, vou ter que pegar a contramão, dá uma olhadinha. A contramão vai sair fora desse buraco aqui, ó. Olha a situação disso. Quem consegue isso aqui, gente? Olha a situação que está isso. Aí eu tenho que fazer um repúdio, porque eu tenho certeza que o governo federal não vai vir atrasar de mim e nem vai me agredir, né? Porque aí eu sou o contribuinte, eu sou o proprietário e você também que está vendo o vídeo é o proprietário do dinheiro, né? Viu aí como é que funciona? Esse derretido no asfalto é dica de condução de hoje. Pode ir, amigo. Cuidado ao trafegar em rodovia onde já esteja um trinheiro formado, como se fosse um trilho, né? É um trinheiro mesmo. A roda não fica na pista. Essa aí, quando você estiver dirigindo, o seu automóvel, olha a situação do automóvel, vai pegar o cárter do motor, olha lá. Inclusive, você está com o automóvel, amigo, você pega aqui, eu vou fazer para você ver, ó, vem com a roda em cima aqui e a outra em cima da faixa mesmo, para você não pegar esse derretido no cárter do teu veículo. O meu caminhão é muito alto, mas o meu caminhão, no caso, os amigos já sabem, ele também sofre consequência, porque essa lateral à direita é o meio fio. Você vai andar quantos quilômetros esfregando no meio fio desse? Você vai destruir o seu pneu. O que a gente faz para amenizar? Quando não vem ninguém, eu subo aqui também. Ó, fica dançando e tal, mas eu saio fora, porque senão a barriga de dentro, que seja a lateral ou o ombro do pneu, falando tecnicamente, ele vai esfregando, você vai arrancando a numeração, você vai aquecendo a borracha, você vai degradando as formas da lona por dentro, que na verdade a gente fala lona, mas hoje tudo é arame, viu gente? Não existe mais lona. Bacana? Então o que acontece? Aquela fricção, sem conseguir aliviar, é mais o que você está dirigindo e esfregando no meio fio, a diferença é que o meio fio aqui não tem quina, ele está derretido. Bacana? A dica de condução hoje é essa, a situação que está o Brasil, vendendo carne para todo lado, eu mesmo estou exportando, carregando aqui, e o povo comprando lá, nossa o Brasil é bonito, bacana, o preço é maravilhoso, estão ganhando dinheiro os produtores. Parabéns, eu quero que eles ganhem, que paguem o salário dos seus funcionários, né? É muito bacana isso aí. Vou fazer sinal para o colega aqui, avisei ele lá. Pois é, é assim que funciona, galera, você está vendo a situação que está o país? Não pode uma situação dessa. Está vendendo, está exportando, parabéns, está entrando recursos, mas por favor, uma situação daquela não pode. Bacana? E tem trecho pedagiado que está ruim assim também. Ali no Mato Grosso, uma cratera, cratera, um C bem grande mesmo, chegando no pedágio, como é que pode isso? Ele recebeu para tampar o buraco, não tampou. Está aí, dica de condução e ao mesmo tempo reclamação para as autoridades. Mas o governo, o ministro que está responsável pela pasta aí, né? Está aí, ministro, para o seu ver aí, não sei qual, se é da infraestrutura, do transporte, quem achar que deve resolver isso, está a filmagem da situação que está a rodovia. Vou fazer sinal aqui para a carreta, vai rasgando, vai com Deus, rasgando na velocidade, ali está a 80, mas tem que maneirar, porque quem ajuda o próximo somos os amigos, está vendo? Fizemos um sinal aí, agora ele vai entender que está perigoso, né? Então bacana, pessoal, fiquem com Deus aí. Dica de condução, pegou o trecho com o treino, velocidade, se está a 80, você cai para 60, se 60 for muito, você cai para menos um pouquinho, beleza? Mas tem que fugir dessa situação, muito perigoso. 80 por hora, estou a 65, aqui o pessoal dos nove eixos, né, campeões pesados, 65, 70, acho que vai dar para chegar aos 80 aqui, ele não embala muito, 75. Opa, 80, vou frear aqui, peraí, senão não posso, posso até o próximo. 81, vou frear, ó, beleza, deu certo, eles estão devagando. Um abraço, é Marco Antônio Caciquinho, motorista carreteiro, né, que tem diversos conhecimentos para ajudar o próximo, para ajudar você, que até tem mais conhecimento do que eu, porque também eu aprendo contigo. Um beijo a todos no coração, um beijo a meus amigos do Facebook, dos, todas as páginas, são verdadeiras, tem quatro lá, tudo de verdade, nada é falso. Eu leio, comento, respondo. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado a empresa da qual estou trabalhando, produzindo, sustentando a minha família e sustentando o Brasil. Vamos resolver o problema, hein, galera? Vamos com mais asfalto aí, tchau, tchau. Tchau.